E o Jeffrey Hewins foi meu supervisor do sanduíche, então todos entraram assinando o artigo, os quais têm também contribuição direta. Na verdade, o artigo publicado, eu acho que o Anderson deve ter já compartilhado com vocês, quem por acaso não recebeu, ou eu e o Anderson, podemos compartilhar esse artigo, uma vez que a Regional Studies não é open access, mas é só solicitar caso não tenham recebido e tenham interesse. Então, essa referência, primeiro eu vou fazer a apresentação do artigo em si, então está dividido nessas seis bullets aqui, então vou falar um pouco da introdução, motivação do artigo, falar um pouco das desigualdades regionais no Brasil e mais especificamente no Nordeste, falar um pouco da metodologia e da base de dados que a gente utilizou, nesse caso é um modelo de equilíbrio geral, é um modelo interregional de equilíbrio geral computável, um pouco das simulações e do fechamento, resultados, implicações de política e esses dois últimos pontos, assim que eu finalizar a apresentação do artigo, esse primeiro, aquele aspecto que eu falei mais geral, algumas dicas mais gerais para aumentar a chance de publicação, e falar do processo editorial da Regional Studies. Eu peço desculpas que a apresentação vai estar em inglês, porque eu estava com preguiça, na verdade, eu já tinha uma apresentação pronta, tá, então foi mais fácil para mim, então eu peço desculpas, mas é bem tranquilo, né, eu vou falar em português e aí se alguém tiver dúvida, é só me perguntar aí nos momentos da pergunta, tá? Então, basicamente, o que é que motivou a tese, né, então, eu fiz doutorado de 2012 a 2015, né, então, tenho isso na mente, eu escrevi o projeto de tese em 2011, tá, então é importante ter isso em mente, porque, querendo ou não, o tema fica um pouco defasado, né, mas tenho em mente que eu escrevi, né, o projeto inicial da tese que terminou virando, de fato, minha tese em 2011. Então, lá em 2007, foi anunciado por parte do governo brasileiro, né, uma grande reserva de petróleo em águas profundas, né, que ficou chamado como pré-sal, tá, então, na verdade, eu coloquei uma figura aqui, eu fiz essa apresentação no Congresso Internacional, né, então sempre é bom situar, né, isso já é uma primeira dica, né, sempre que você for falar de regiões, né, no Brasil, sempre é bom no paper ou numa apresentação que você faça no Congresso Internacional, se apresentar uma figura, né, do ponto de vista da espacialização dos resultados ou da localização de um determinado investimento, tá. Então, um grande problema que teve, né, então, é uma excelente notícia para o Brasil, mas o grande problema é que o óleo do pré-sal é um óleo leve, né, ele é, na verdade, um óleo leve, né, o que faz com que as tecnologias de produção existentes das refinarias de petróleo não sejam suficientemente eficientes para processar esse óleo, tá, então, na verdade, isso demandou por parte da Petrobras, né, e do governo brasileiro uma série de investimentos não só em refinarias, mas também em logística, né, como portos, né, refinarias formando cluxas do tipo petroquímica, né, e uma série de coisas, tá. Nesse contexto de grandes, né, de massivos investimentos em infraestrutura, né, como eu falei, tem refinarias, né, portos, plantas de petroquímicas, etc., o interesse maior, no meu caso, né, foram as três refinarias anunciadas, né, que seriam no Nordeste. E aí, como pesquisador da área de regional, né, isso logo me interessou porque você tem toda uma literatura, né, que diz que grandes investimentos, como refinarias de petróleo, que tem a capacidade de atrair uma série de outros fornecedores para próximo, né, da cadeia, né, sua cadeia de fornecedores para dentro da região, isso pode gerar um processo de desenvolvimento regional, né, a ideia de polos de crescimento, de perro, etc., etc., tá. Só que aí, mais ou menos em, acho que no meu penúltimo ano, no último ano do doutorado, a Petrobras anunciou a suspensão dessas duas grandes refinarias, que é a Prêmio 1 e Prêmio 2. E aí, isso, né, me causou um grande espanto e, ao mesmo tempo, uma preocupação, porque, né, eu já estava com o modelo pronto, base de dados pronta, etc., mas comecei com o meu educador e, ainda assim, era um exercício interessante, né, para você, como a gente, como são investimentos públicos, a gente tinha um detalhamento desse investimento nas planilhas lá, algumas delas, inclusive do PAC, né, do Programa de Aceleração e Crescimento, em termos de valor do investimento, tá, e ano que esse investimento foi executado. Então, ainda assim, a gente resolveu, né, levar para frente essa tese, tá. Então, a ideia, né, da tese é estimar o impacto econômico, né, dessas refinarias sobre a desigualdade regional, tá, que aí é a pergunta de pesquisa da tese, né, será que a construção dessas três refinarias de petróleo, né, tem algum impacto, né, sobre as desigualdades regionais? E aí, quando eu falo desigualdade regionais, é importante ter em mente que eu estou falando desigualdade entre regiões e não entre pessoas, entre famílias, né, então, por exemplo, Bolsa Família, eu teria que ter um modelo especificado que a gente teria que ter famílias representativas no modelo, então, seria uma desigualdade intrafamiliar, né, que também pode ser desigualdade de renda, né, a partir de microdados da POF, da PNAD, etc. No meu caso, eu estou interessado em distribuição de renda, né, por exemplo, PIB, né, dos novos estados do Nordeste, como é que esses três grandes investimentos alteraria a estrutura de participação, por exemplo, desse PIB, né, tanto internamente quanto interregionalmente, tá, então, eu vou avaliar esse impacto, tanto intrarregionalmente dentro do Nordeste, quanto intrarregionalmente Nordeste restante do Brasil, tá. Então, o objetivo seria avaliar os impactos regionais de longo prazo, né, desse investimento estrutural, né, com foco na possibilidade de construção, né, das três refinarias de petróleo na região Nordeste. E aí, o pesquisador, né, com, se vocês perceberam, eu vou ter uma palavra aqui, né, com a possibilidade justamente por causa daquela ideia de suspensão, tá. E terminou não fingando, de fato, né, hoje você só tem uma das três em operação, que é a Abreu Lima, em Pernambuco. E aí, a gente sabe que na economia, né, você publicar um artigo hoje, numa revista, num top journal na área de economia, é muito difícil no sentido de você tem que ter, de fato, uma contribuição, né, seja metodológica, seja de resultado, né. Então, a metodologia sempre é uma coisa que os pareceristas e os editores sempre vão olhar com bastante cautela, tá. Então, a pergunta que eu faço aqui é qual seria o melhor caminho, né, ou a melhor forma de avaliar esses investimentos, ou seja, qual a melhor metodologia, tá. Então, para eu poder definir ou escolher a melhor metodologia, eu vou entender um pouco do fenômeno que eu quero estudar, né. Então, esse fenômeno, ele envolve um impacto diferente, né, desculpa, o impacto em diferentes regiões, porque eu tenho estados do Nordeste e do resto do Brasil, e em diferentes setores. Eu tenho uma estrutura produtiva em cada um desses estados, tá. Então, basicamente, quando a gente vai olhar a literatura de modelos multissetoriais, impacto de longo prazo, basicamente, o óleo, né, aparece na literatura os modelos de insumo-produto e equilíbrio geral. Então, basicamente, qual... Ah, professor, por que você não utilizou o insumo-produto? Então, ao invés de equilíbrio geral. Então, de fato, eu utilizei o insumo-produto na tese, mas de uma forma exploratória, entender melhor a cadeia produtiva do Nordeste, principalmente olhando para o setor de refino de petróleo. Mas o modelo de insumo-produto, ele não é um modelo mais apropriado para você ver impactos de longo prazo, tá. Então, eu estou utilizando o modelo de equilíbrio geral, que ele é dinâmico, ele tem uma dinâmica repressiva, isso implica dizer que ele assume, né, acumulação de capital ao longo do tempo, e isso é muito importante quando você vai avaliar um investimento de infraestrutura, que tem o poder de aumentar a capacidade produtiva da economia, tá. Então, nesse caso, os modelos de equilíbrio geral são mais adequados, principalmente os modelos, né, interregionais e dinâmicos para o que eu quero avaliar. Então, eu construí um modelo dinâmico e interregional de equilíbrio geral, né, que uma das contribuições da tese é justamente esse modelo, né, um modelo extremamente detalhado para a região Nordeste, eu fiz um modelo com micro-regiões, né, então o modelo, ele está aberto para micro-regiões do Nordeste, né, não todas, porque eu vou explicar o porquê, porque a gente tem um problema computacional aí, de velocidade mesmo da simulação, tá, e esse modelo foi chamado BNORIN, né, que é Brazilian North East Interregional Model, tá, então, na verdade, é meio que comum na literatura de equilíbrio geral quando você cria um modelo, né, você dá um nome, geralmente esse nome, né, é uma sigla, tá. Falando um pouco aí, que também é uma motivação da tese, né, da desigualdade regional, tanto no Brasil quanto no Nordeste. Então, a literatura de desigualdade regional, né, nas últimas décadas, então, aí se a gente pegar, aqui tem uma série mais longa, né, dos anos 40, a gente percebe que você tem uma queda bem expressiva na desigualdade regional, isso é um consenso na literatura, no Brasil, tá, você tem uma queda de fato, né, se eu expandir, lembro que eu escrevi essa tese, comecei lá em 2012, tá, por isso está um pouco afasado aqui, mas se eu expandir isso até 2015, eu consigo fazer isso, 2015 você tem um ponto de inflexão, né, então, 2015, depois de muitos anos dessa trajetória de queda, você tem um ponto de inflexão, que é justamente pelo cenário de crise que o Brasil começa a enfrentar, né, lá em 2015, 2016, então, a desigualdade, ela volta a subir, tá, o que é normal em momentos de crise, tá. Então, o que é que motivou no Brasil essa queda expressiva de desigualdade? Então, a literatura empírica, principalmente, o argumento é que essa queda da desigualdade, né, e o processo, na verdade, de, os principais fatores contribuíram para o processo de desconcentração regional no Brasil, que, consequentemente, repercute aí na queda da desigualdade, principalmente, atribuindo esses quatro fatores. Então, primeiro, a desconcentração da produção industrial, que era muito concentrada na região do Sudeste, mais especificamente, em São Paulo, né, então, a partir dos anos, principalmente no pós-guerra, anos 70, 80, o Nordeste começa a ser importante também, principalmente em bens intermediários, tá, então, você começa a observar mais desconcentração industrial. O controle da inflação nos anos 90, né, com o plano real e depois regime de metas, etc, tá. A política de valorização do salário mínimo, daí as políticas de transferência de renda do governo, aí, com destaque, para a Bolsa Família. Aí, a Bolsa Família tem uma série de estudos específicos, né, de Bolsa Família, inclusive, da minha colega do doutorado, Débora, que está até muito na mídia, aí, vocês devem ter ouvido falar, Débora Freire, lá do CEDEPLAR, e que mostra exatamente o impacto, né, que a Bolsa Família tem, tanto em termos econômicos, de efeito multiplicador na economia, quanto em termos de redução da desigualdade, tá. Então, esses são os principais fatores que a gente pode estar explicando um pouco o comportamento desse gráfico. Ainda que a gente observe essa queda da desigualdade, eu calculei na tese um coeficientezinho de Williamson, que é muito simples, né, basicamente eu utilizo o PI per capita, a população, né, então eu vou ver a distribuição da renda ponderada pela população, né, se eu não me engano, eu considerei aqui municípios, né, para cada uma das macro-regiões, e a gente percebe que ainda com essa queda da desigualdade no Brasil, o Nordeste, ela ainda é a região mais desigual internamente, ou seja, o Nordeste é a região mais desigual em termos intrarregionais, tá. Isso é um problema, porque basicamente você tem, você tem um texto muito bom, da professora Tana Bessalar, né, de Pernambuco, que é Nordeste, que Nordestes, quais Nordestes, né, que na verdade você tem uma heterogeneidade muito grande do ponto de vista de produção, de economias, né, você tem desde o semiárido, o sertão, né, você tem desde polos de alta tecnologia, Polo Campina Grande, Pernambuco, Campina Grande, Paraíba, algo em Recife também, né, quanto você tem agricultura, criação de gado, né, indústria do papel, ou seja, você tem a heterogeneidade do ponto de vista da estrutura produtiva muito grande dentro da região Nordeste, você tem grandes economias, basicamente Bahia, Pernambuco, Ceará, que descolam bastante da média do ponto de vista de representatividade econômica, tá. Então, isso já é um indício, né, que uma das refinarias, duas das refinarias seriam instaladas justamente em um desses dois, dos três estados mais ricos, que é Ceará e Pernambuco. Isso já é um indício, né, então, uma hipótese, claro, que eu posso levantar, é que esses investimentos em infraestrutura, por mais que sejam normais, isso é um consenso na literatura, que gera impacto econômico, ou seja, crescimento de PIB, eles tendem a concentrar a renda intra-regionalmente falando, tá. Então, já fique aí isso em mente. Então, já indo para a parte do modelo, né, falando um pouco das características aí do modelo, modelo, então, o modelo é baseado na estrutura teórica, né, do termo, que é o modelo de tradição australiana, então, para quem não conhece um pouco o equilíbrio geral, basicamente, você tem duas tradições de modelagem, né, você tem a tradição americana, que geralmente os modelos são calibrados, né, e funcionam numericamente, tá, e você tem a tradição australiana, que geralmente os modelos são linearizados e os resultados são apresentados em termos de taxa de crescimento, tá, que são os modelos mais usuais aqui no Brasil, né, são os modelos de tradição australiana, tá. Então, o meu modelo, ele tem a estrutura que a gente chama bottom-up, tá, isso quer dizer que cada região do modelo é modelada, né, e a soma dessas regiões, né, vai dar o resultado nacional, tá, então, é um modelo construído de baixo para cima, tá, é um modelo que é mais adequado do que o top-down, tá, geralmente para isso você precisa de um conjunto de dados muito maior também, tá, e é um modelo que ele tem, né, mecanismos de dinâmica reflexiva, né, que é justamente o que vai permitir análise de impacto de diferentes cenários ao longo do tempo, né, em relação a um cenário base ou um cenário de referência, que geralmente é um cenário, né, que parte dele é um cenário histórico, com dados observados, que já ocorreram, e uma parte com dados, né, com projeções oficiais geralmente só de PIB, tá, que eu vou explicar daqui a pouco com mais detalhes. Então, o modelo interregional, né, o modelo, ele, ele, ele tem modelado explicitamente 28 regiões do Nordeste, tá, então, como eu falei, né, você tem algumas micro-regiões e restantes do Estado, vou falar daqui a pouco delas, e você tem restantes do Nordeste, então, você tem ao todo, restantes do Brasil, desculpe, você tem ao todo 29 regiões, né, e 30 setores, tá. Ah, professor, qual foi o critério de desagregação regional que você utilizou, né, quando você chegou a esse número de regiões? Então, basicamente, o critério foi muito simples, eu localizei a micro-região que estava recebendo, então, por exemplo, no Ceará, qual foi a micro-região que recebeu, que ia receber a refinaria, Pernambuco, qual micro-região receberia. Então, eu deixei essas regiões, essas micro-regiões explicitadas no modelo e defini todas as micro-regiões adjacentes no espaço a essa micro-região, ou seja, todas as micro-regiões que faziam fronteira geográfica com essa micro-região, que geralmente são aquelas micro-regiões que o efeito de second round, né, de fornecimento de insumos e transbordamento, ele acontece de forma mais clara e a ideia de capturar isso. Uma vez isso, vamos supor, Pernambuco, eu tinha micro-região, eu tinha quatro no entorno e vamos supor que você, ao todo, tinha 20 micro-regiões de Pernambuco. O restante das 15, eu simplesmente agreguei e chamei restante de Pernambuco. Ah, professor, por que você não deixou todas as micro-regiões do Nordeste abertas? Porque aí você fica com o modelo muito lento, né, para rodar simulações, tá? Você tem um problema aí computacional, né, na leitura, porque o modelo lida com milhares de variáveis simultaneamente, tá? Então, isso é, na verdade, é uma estratégia mais computacional, tá? Então, do ponto de vista temporal, geral, né, eu tenho o cenário 2006-2011, né, 2006 a 2004, desculpe, eu tenho períodos, né, de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 5 anos, né, 2006-2011, 2012-2015, sendo que 6 a 14, na época que foi feito o modelo, eram dados observados, tá, de crescimento de variáveis macro, 16 a 19, 20 a 23 e 24 a 27. Então, esses períodos aqui, você faz projeções, né, então, 16 a 27, por exemplo, eu estou projetando aí, geralmente, como se fosse a taxa de estado estacionário da economia brasileira, que na época era algo em torno de 2,5% de crescimento ao ano do PIB, tá? Isso, na verdade, não vai ter muita alteração do ponto de vista do resultado do meu modelo. Isso, na verdade, só pra você ter um baseline, né, de comparação em relação ao cenário de política que eu vou traçar. O fechamento do modelo. O que é o fechamento de um modelo de equilíbrio geral? O fechamento, basicamente, é você definir a escolha, né, das variáveis que serão exógenas e endógenas no modelo. Obviamente, você só dá choque nas variáveis que são endógenas, ou, desculpe, exógenas, e as variáveis endógenas, elas são determinadas pela própria estrutura teórica, a estrutura econômica do modelo, tá? Então, há uma diferença no fechamento entre modelos estáticos de equilíbrio geral e modelos dinâmicos. No modelo estático, basicamente, você tem fechamentos de curto e longo prazo, tá? E a diferença é que no fechamento de longo prazo, você tem mobilidade de capital entre setores e regiões, tá? O que não acontece nos resultados de curto prazo. No fechamento de modelos dinâmicos, né, você tem, como eu falei, acumulação de capital, né, de estoque de capital ao longo do tempo, tá? Você tem um cenário base, que é a trajetória de crescimento, tanto de dados já observados, né, quanto de um cenário de projeção. Então, perceba, meu modelo, ele foi construído com a matriz de insumo produto de 2015, tá? Se na época que eu construí o meu modelo tinha dados de 2014, do ponto de vista macro e não de matriz, né, o que é que acontece? Com esses dados observados, eu consigo atualizar meu modelo de 2005 para 2014, tá? Essa é a ideia do cenário base. Ele vai atualizar a base de dados do seu modelo, certo? E a diferença entre esses dois cenários é, de fato, que eu quero identificar que é o impacto econômico aí da política que eu estou querendo simular, tá? Só um... Ah, tá, daqui a pouco vai mostrar. Vamos lá. Aqui é o cenário, né, de dados observados, que eu falei para vocês. Então, eu vou ter informações de PIB da economia brasileira, isso aqui é em termos de taxa de crescimento, tá? Isso tudo observado, tá? 2015 tem uma notinha aqui, então é estimativa, então 2015 não era observado, era estimativa do Banco Central, do relatório de inflação. Aqui você tem para consumo das famílias, gasto do governo, formação bruto de capital fixo e exportações, tá? Então, perceba, se eu pegar o acumulado nesse primeiro período, eu tenho uma dinâmica econômica muito melhor, né, do que no segundo período. Então, o segundo período já é um período aqui pré-crise, né, 2015 você já vai ter, né, a primeira queda bruta, né, de 3,5, 3,6, né, do PIB brasileiro, tá? Então, aqui são só para... Toda essa informação aqui, ela entra no modelo, tá? Alimento modelo para atualização da base de dados. Então, perceba, ó, meu modelo, como eu falei, né, o ano base, o modelo é calibrado em 2005. Por isso que eu começo a dar choque, né, em variáveis macro a partir de 2006, porque a ideia é de ele atualizar a base. Então, qual foi a estratégia de simulação que a gente adotou? Então, basicamente, o que a gente quer simular é o aumento do investimento setorial, do ponto de vista de formação bruta de capital fixo, do setor refino de petróleo, nas micro-regiões de Suape, Rosário e Fortaleza, tá? Então, Fortaleza é a única micro-região que pega a região metropolitana, né, das três, né, que são as localizações diretas das refinarias, tá? Então, esses investimentos vão produzir desvios em relação ao cenário base, né, para todas as variáveis do modelo. E aí eu vou analisar aquelas variáveis que eu tenho interesse, tá? Então, são dados três choques de política, né, um para cada refinaria em diferentes períodos do tempo, de acordo com o que, de fato, né, foi feito do ponto de vista de obras, de período de execução dessas refinarias. Então, por exemplo, a de Abreu e Lima, de Pernambuco, foi a primeira, então o choque ocorre dentro desse período. A Prêmio 1 ocorreu dentro desse período, né, você já teve início aqui, embora a obra não foi para frente, mas você tinha aqui já o início, né, nesse período de terraplanagem, de limpeza dos terrenos, etc. E a Prêmio 2, nesse período aqui, tá? E aí, basicamente, aqui, esse fluxograma mostra mais ou menos como o modelo funciona, né, então, a base de dados, que é basicamente a matriz do SUMPRO de 2015 regionalizada, né, alimento o modelo, né, os cenários base com, como eu falei, né, variáveis macroeconômicas observadas, cenário de projeção também alimenta o modelo, o cenário de política, que é justamente o aumento da formação bruta de capital fixo do setor refino, aquelas três micro-regiões que eu mostrei anteriormente, tudo isso alimenta o modelo e o modelo solta, né, os resultados em termos de desvio, né, em termos anuais ou desvio acumulado, no último ano que eu quero olhar, nesse caso vai ser 2027, né, qual o impacto em termos de PIB, consumo, investimento, resultados setoriais em termos de nível de atividade, emprego, exportação, então, tem uma série de possibilidades, tá? Então, como é que eu apresentei, como eu apresentei os resultados no artigo, né, então, os resultados, eles seguem esse, essa hierarquia, digamos assim, então, primeiro eu vou apresentar os resultados macro, os resultados regionais, os resultados setoriais, e os resultados sobre desigualdade interregional e intrarregional, tá? Então, basicamente, esse gráficozinho ilustra bem, ó, então, eu tenho um cenário, né, base, o baseline, né, que é justamente aquele cenário que é alimentado com dados observados e dados de projeção de PIB, né, e eu tenho o cenário de política, que é onde vai estar simulado, né, as refinarias, para eu saber, né, justamente o impacto que isso causa na economia, tá? Então, essa diferença aqui é o impacto acumulado lá em 2027. Então, todos os resultados aprestados estão em termos de desvio acumulado, né, em relação ao baseline. Aqui eu trouxe, né, importante mais uma vez, né, você trazer uma figura, né, mostrando como isso está disperso, o impacto em termos das regiões, tá? Então, aqui mostra os maiores resultados, eu vou mostrar na próxima tabela, certo? Então, basicamente, os primeiros resultados eu trouxe, nas principais variáveis, basicamente, os componentes de demanda final, né, PIB e importação, tá? Ou emprego, tá? E, basicamente, o que a gente tem que ter cuidado, né, que, em geral, é muito mais interessante eu ter um olhar em termos qualitativo dos resultados do que em termos quantitativos. Então, por exemplo, quando eu falo qualitativo, é bem interessante eu identificar quais são os setores e regiões ganhadores da política, né, e aqueles que seriam perdedores, né? Ah, por que teria algum perdedor? Porque pode ter algum efeito de competição, né, como ocorreu de fato, né, entre mercados, né, com algumas regiões perdendo mercado, que pode gerar um impacto negativo para essa região, tá? Do ponto de vista do impacto sobre o PIB, todas as regiões apresentaram impactos reais positivos. Então, por exemplo, Rosário, foi o maior impacto, 5,79. Como é que eu leio esse impacto? Isso aqui é o impacto acumulado de crescimento do PIB em 2027, em relação ao cenário tendencial. Ou seja, no acumulado, em 2027, ele cresceria 5,79% a mais do que o BASE, tá? Do que o BASE lá. Então, as maiores regiões, os maiores impactos, né, em Rosário, Suape, né, Itapecuru, Mirim, né, que são aquelas regiões, né, que sofrem diretamente as intervenções. E o interessante é olhar aquelas outras regiões, né, com impacto relativamente alto em comparação às demais, que seriam aquele efeito, né, de transbordamento do impacto na própria região que está recebendo a intervenção, tá? Então, entre os maiores, 5, né, entre os 5 maiores impactos, 3 ocorreriam em sub-regiões do Maranhão, que são efeitos de transbordamento, né, que é bem interessante do ponto de vista de política de desenvolvimento regional, né, os impactos na micro-região de Itapecuru, Mirim, Maranhão, a aglomeração urbana de São Luís, que são essas duas dentro dessas 5 aqui, pode ser interpretada como efeito de investimento, né, de transbordamento de investimento em Rosário, né, então, essas regiões, eu fui lá na base de dados do modelo e vi que essas regiões, elas são, né, fornecedoras de insumos, né, então, elas vendem, né, compras regionais para a região que recebeu a intervenção no Maranhão, tá? Isso é o que explica esse efeito de spin-over para essas regiões. O impacto no resto do Brasil seria de 0,01%, né, aqui eu só quero saber que foi um impacto positivo, então, na verdade, você tem, você pode dizer, né, que isso sugere um efeito pequeno, mas ainda assim, complementar, ao invés de um efeito substituição, né, de gerar, por exemplo, um efeito negativo no resto do Brasil, tá? Então, a construção dessas três refinarias aumentaria a participação do PIB da região Nordeste, em relação ao PIB brasileiro, né, a participação do PIB nordestino no PIB brasileiro, né, então, por exemplo, esse é um dos principais resultados, esse resultado é muito interessante, então, por exemplo, sem as refinarias, se não existissem as refinarias, o PIB, a participação do PIB do Nordeste, naturalmente, já aumentaria 0,37% em 2027, mas, com as refinarias, né, essa participação aumenta 1,01%, ou seja, quase três vezes mais, né, em 2027. Então, o Nordeste, por si só, isso já é um, isso já sinaliza que você está reduzindo desigualdade, né, já que o Nordeste, região pobre, está ganhando participação, alguma região deve estar perdendo, né, bem possível que seja uma das regiões já ricas, né, e aí a ideia de teoria da convergência de renda, etc. Então, se vocês tivessem a observar nessa tabela, vocês têm efeito sobre exportações negativos e efeito de importações positivos. E aí, isso pode causar um pouco, né, de dúvida como interpretar isso. E aí, o modelo de equilíbrio geral, por ser equilíbrio geral, tudo está mexendo com tudo, por mais que seja um modelo micro-fundamentado, a macroeconomia também é muito importante. Então, por exemplo, você tem o aumento dos custos de produção no setor de refino, já que você está aumentando, né, bastante a demanda por investimento. Então, os custos de produção desse setor aumentam, né, o que gera um aumento do preço, né, dos bens locais relativamente em relação aos bens importados. Por isso que importação aumenta e exportação cai, né. Ali, o que... Não é que exportação aumenta, a taxa de crescimento, né, no cenário de política é maior em relação ao básico, tá. Então, o aumento de preços em decorrência do aumento da demanda, né, por fatores produtivos, principalmente capital, né, já que eu estou simulando formação bruta de capital fixo, né, ocasiona isso. Então, você tem um aumento de emprego, né, então, se a gente olhar emprego aqui, você tem um aumento de emprego em todas as regiões, tá, o que gera um aumento também de consumo das famílias, né. Você está aumentando o poder, né, se as pessoas têm mais emprego, elas têm mais poder de consumo, consequentemente, né, gastam mais na economia. Os maiores impactos em termos setoriais estão em setores, né, relativos relacionados à atividade de refino, tanto na fase de construção, quanto na fase de operação, né. Então, você tem uma série de setores, isso é interessante. Quando você simula, nesses modelos de simulação, investimentos em infraestrutura, o impacto de curto prazo, geralmente, são impactos, né, em setores intensivos em capital. Então, você tem setores, né, como máquinas, construção civil, né, metais, etc. Quando você olha o investimento no longo prazo, esse investimento, dado o acúmulo do estorco de capital ao longo do tempo, ele se transforma em aumento de capacidade produtiva, a ponto de você poder ter, como a gente observou aqui, impacto sobre o setor de serviços também, que é um resultado bem interessante, do ponto de vista da economia urbana, né, de diversificação da economia, etc. Tá? Então, do ponto de vista da indústria do petróleo, né, do setor de refino, em 17 regiões, perderiam, né, mercado, ou seja, o nível de atividade em 17 regiões seria negativo, seriam regiões perdedoras nesse setor. Por quê? Porque, basicamente, por causa do efeito preço, né, a construção dessas refinarias faria com que essas outras regiões perdessem mercado. Agora, é como se você aumentasse, né, a competição nessas regiões, certo? Aqui que a gente chegou, ó, de forma geral, ao setor de serviços, né, apresentar impacto positivo em todas as regiões, isso sugere, né, desenvolvimento industrial, tende a ser acompanhado pela complexificação do segmento de serviço. Isso daqui é o que o Perro, basicamente, o que o Perro chama como principal polo de crescimento é o espaço urbano. Então, isso tá já em um pouco de economia, diversificação da economia lá em Jacobs também, né, Jane Jacobs. Então, basicamente, qual é a ideia? Se você tem uma região de swap, né, que tem o porto, que tá longe de Recife, a ideia é fazer com que os engenheiros que vão trabalhar em swap, eles gerem renda também em swap, ou seja, pra isso, você tem que ter serviços de qualidade na região, senão ele vai gastar renda onde? Em Recife. E aí você vai tá mantendo a concentração de renda e não reduzindo, tá? Essa é um pouco da ideia aí de espaço urbano de Perro, tá? O que contribui com a diversificação urbana, né, o que está associado à produção moderna e crescimento de escala das atividades econômicas nessas regiões, tá? É mais ou menos essa historinha que eu contei de swap. Do ponto de vista dos resultados, e aí eu já tô acabando, tá? Desculpe, Anderson, eu nem perguntei quanto tempo eu tenho. Até que horas eu tenho? É oito? Anderson? Pode ficar tranquilo, Luiz Carlos, pode continuar. Mais ou menos oito que eu tenho terminado, mas fique tranquilo. Beleza. Então, é o seguinte, como é que eu calculei o impacto sobre desigualdade? Muito simples. Basicamente, eu calculei um Gini, né, a partir da distribuição regional do PIB, eu calculei um Gini lá em 2027 do cenário base, ou seja, sem as refinarias, e calculei um Gini no cenário de política, né, com as refinarias. E aí eu calculei, né, a variação desse Gini. Se eu tenho variação positiva, isso quer dizer o quê? Que eu tô piorando, né, a desigualdade, porque esse Gini do cenário de política é maior do que o Gini do cenário base. Então, eu tô contribuindo pra aumento da desigualdade. Então, os três primeiros, desculpe, os quatro, né, então eu tô olhando desigualdade intrarregional dentro do Nordeste, desigualdade intrarregional dentro do Maranhão, dentro do Ceará e dentro do Pernambuco. Em todos os casos, principalmente em Pernambuco, né, com o maior aqui, esses investimentos gerariam impactos econômicos, como a gente viu naquela tabela anterior, mas todos contribuiriam, né, pra aumento da desigualdade intrarregional. Isso é um resultado que é atentado já em literatura, tá? Tem vários textos que mostram que investimentos em infraestrutura geram aumento de capacidade produtiva, mas tendem a gerar desigualdade. Então, finalizando aqui, as explicações de política, tá? Então, o principal resultado, né, que no longo prazo as refinarias contribuiriam para a região Nordeste aumentar a sua participação no PIB brasileiro, né, por outro lado, esses investimentos piorariam as igualdades tanto dentro do Nordeste quanto dentro de cada um dos estados que recebeu as refinarias, ainda que marginalmente, né, a gente fez teste de, que é muito padrão, né, de robustez, tá, que chama sensibilidade sistemática em variáveis, né, em parâmetros chaves do modelo, né, passou em todos os testes, e basicamente, né, os nossos resultados, eles mostram um problema típico de equidade versus crescimento econômico, Então, as implicações de política, então, políticas, né, setoriais, políticas públicas setoriais para tentar minimizar o problema de equidade, que na tese, embora eu não apresentei aqui, é o caplegino setorial também, então, mostro quais são os setores que mais contribuem para o aumento da desigualdade, esses setores podem ser foco de política, políticas públicas coordenadas, né, para treinamento, capacitação de mão de obra local, justamente para, quando você recebe grandes investimentos, principalmente investimentos que precisam de pessoas capacitadas, se você não tivesse as pessoas na própria região, o que é que acontece? Um fenômeno muito comum que é a exportação de emprego, né, esse cara vai gerar emprego lá em São Paulo, de repente vai terceirizar ou vai trazer essa mão de obra de São Paulo, tá? Fortalecimento ou desenvolvimento do consumo de mercado em escala regional, não adianta você ter investimentos como esse tipo, né, e todo o seu centro consumidor está em outra região, na verdade você só vai estar incorrendo em custo de transporte e você não vai estar conseguindo internalizar nada para dentro da sua região, tá? E políticas públicas para fortalecimento, né, ou adenciamento das cadeias produtivas da região nordeste, então, minha tese mostra em diversos aspectos que a cadeia, a estrutura produtiva da região nordeste, suas cadeias produtivas, elas são muito incipientes, são muito fragmentadas, isso é muito ruim do ponto de vista de atração de investimento de consolidação de grandes cadeias, tá? Porque isso termina que boa parte dos fornecedores, das principais indústrias que estão aqui, estão fora da região nordeste, principalmente no sudeste, e a ideia é você tentar internalizar tudo isso para a região nordeste, para você ter ganhos, né, de aglomeração, de economia de escala e potencializar os efeitos econômicos para dentro da própria região, e aí sim você começa a falar em estratégias de desenvolvimento regional, de desenvolvimento sustentável, economicamente falando, tá? Então aqui, eu vou parar um pouquinho, dar um gole de água, aqui foi os resultados do artigo, e aí eu vou falar um pouco que é a principal ideia do seminário, que é justamente abrindo a caixa preta, né? Primeiro, algumas dicas de forma geral, Então, por exemplo, escolha do periódico, né? É uma decisão muito importante, principalmente quando é um artigo fruto de uma dissertação, fruto de uma tese, né? E aí, muitas vezes a gente se depara com periódicos que são qualis, né? E não tem fator de impacto, periódicos que tem fator de impacto e não são qualis, enfim, são alguns dos possíveis indicadores. Então, a mensagem aqui foi um, meu colegiador que me falou uma vez, eu sigo isso para a minha vida, né? Lembrar que você tem uma carreira individual enquanto pesquisador, né? Então, você, usualmente, você vai virar professor, né? Ou você está aluno, né? De pós-graduação em um programa, né? De pós-graduação, né? Onde o qualis, ele é muito importante para a população do programa. Mas você tem que ter em mente, principalmente quando você virar pesquisador, professor, etc., que você vai submeter, né? Grants, né? Editais, seja proatividade, pesquisa, participação de eventos no exterior, vai concorrer com vários editais, de edital universal, edital da CAPES, etc., e muitas vezes o que é avaliado é o seu currículo e não o currículo da instituição, né? O programa em si. Então, por isso que é importante, né? Também você ter em mente que, às vezes, né? Você está mandando um artigo para um journal que não tem qualis, mas tem fator de impacto, tá? Então, é importante sempre, né? Você, ao máximo, tentar equilibrar, né? Essas suas escolhas nesse sentido, certo? E, obviamente, que você tem que ter aderência, né? Seu paper tem que ter aderência ao escopo do periódico, né? Eu não vou fazer um paper como esse de economia regional, eu vou mandar para uma revista de administração, uma revista de turismo, por exemplo, né? Então, ele tem que ser bem aderente ao escopo, né? Você tem que ler bastante artigos que já foram publicados naquele journal, ver se, de fato, o seu artigo conversa com aqueles artigos, etc. É muito importante você conversar com pesquisadores mais experientes, para ter dicas de onde submeter seu paper, né? Muitas vezes, o estudante do mestrado, início de carreira, tem muita dificuldade, que é muito natural, é normal, na escolha do artigo, e muitas vezes, cada vez mais, eu percebo que isso é um jogo, né? Claro que tem, tem que ter muita estratégia, tem que ter um pouco de sorte também, tem uma série de variáveis envolvidas que vão além da qualidade do paper, tá? Então, conversar com pesquisadores mais experientes também é uma boa dica. E se o trabalho está bom, está competitivo, seja o seu orientador te disse, seja um colega seu te disse, um outro professor, não tenha medo de arriscar com uma revista grande, com uma revista boa, com um top journal da área, né? E aí, o pior você já tem, que é o não, é o, é aquela negativa, e aí você começa a refletir melhor se você quer ter um death reject, ou seja, o próprio editor já negar seu artigo, não mandar para o referee, mas você pode, de repente, ter uma negação, mas ter bons pareceres que podem ajudar ou melhorar o artigo, tá? E aí, na medida que você perceber que as revistas grandes estão rejeitando, estão criticando bastante o seu trabalho, aí você começa a pensar um pouco, né? em reduzir a qualidade, digamos assim, das revistas, mandar para as revistas menos exigentes, ou, né, com o que não seja tão competitiva para você publicar. Uma vez escolhido o periódico, leia com atenção as instruções dos autores, geralmente vai estar na página lá, é muito importante você colocar seu paper no formato exigido pelo periódico, né? Se você manda seu paper muito fora do padrão, simplesmente isso pode motivar um death reject por parte do editor, tá? Então é importante você ter minimamente seu paper aí no formato da revista, tá? Sempre cite artigos da revista que você está querendo publicar, primeiro porque isso mostra aderência, então mostra que, de fato, teve artigos parecidos com o seu que foram publicados ali, e por outro lado que isso também é nicho de mercado para a revista, Gera impacto, né? No fator de impacto da revista, porque ela está sendo mais citada, certo? Então, todo editor, eu já vi várias palestras com vários editores de revistas grandes, desses encontros da regional SAIS, e todos eles falam isso, que é importante você citar revistas, artigos das revistas que você quer publicar. se você escolhe mandar seu artigo para uma revista internacional, que eu incentivo bastante por uma série de razões, primeiro por causa do impacto que sua pesquisa pode ter, se você escreve em português, infelizmente, é muito difícil de um cara na Europa, de um cara nos Estados Unidos, ler seu trabalho, ao contrário de você escrever em inglês, você tem uma amplitude de impacto muito maior da sua publicação, e primeiro porque o principal, o feedback das revistas internacionais são muito mais rápidos, do que as revistas brasileiras. Eu já recebi artigo em 30 dias, revisão, em 60 dias, e aqui no Brasil eu recebo mais de um ano e meio para ter o primeiro feedback. E sem falar na qualidade das revistas, o fator de impacto, a probabilidade de você ser citada é muito maior, enfim. Então, tendo essa escolha de mandar um artigo para fora, sempre, sempre, eu sei que às vezes é difícil por conta de recurso, mas é uma coisa que eu aprendi, sempre paga um serviço profissional de revisão do inglês. Ah, professor, tem um professor de inglês que é sensacional, o cara, não adianta, o cara tem que ser nativo, tá? Não adianta você pedir para uma pessoa, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu irmão que fala muito bem inglês, não adianta simplesmente, o editor vai reclamar do inglês. Tem que pagar um serviço profissional. E aí a dica que eu dou é, nunca pague a tradução, se force a você mesmo ir traduzindo, eu particularmente utilizo muito o Google, o Google Translate, aumentou bastante a qualidade dos algoritmos de tradução, o que você tem que fazer é sempre corrigir a tradução do Google, tá? Mas isso te força, né, a ir aprendendo a escrever em inglês e depois você simplesmente paga uma revisão, que é muito mais barato do que você pagar uma tradução, tá? Não sublete o artigo simultaneamente para mais de um periódico, né? Pelo amor de Deus, hoje com um sistema que as revistas têm, é muito fácil pegar esse tipo de fraude, entre aspas, aí você só faz, né, manchar a sua reputação, certo? Se possível, apresente no seminário, congresso, no sentido de obter feedbacks para, antes de submeter, isso não é uma necessidade, porque às vezes tem aquele lado também de você apresentar, né, eu mesmo já apresentei vários artigos em congresso e às vezes nunca recebo nenhum feedback, ou os feedbacks são muito, pouco, elucidativos para melhorar de fato o perigo, tá? Mas se você estiver inseguro, talvez valha a pena, tá? Uma dica bem básica, lê em voz alta o que você escreveu, né, identifique inconsistências, né, frases sem sentidos, etc., e peça a algum colega, até mesmo sua namorada, ou namorado, professor, orientador, para fazer uma leitura. A gente, quando a gente passa muito tempo lendo aquilo que a gente escreveu, a gente fica com a leitura aviazada, e não consegue observar erros que estão bem grotescos ali na nossa frente, tá? Então, é importante para a terceira pessoa ler. Feito essas dicas gerais, né, inclusive vou fazer uma propaganda aqui, se o Anderson me permite, eu dei um mini curso de redação, de elaboração de artigos científicos, está aí no YouTube, está gravado, né, onde é, talvez as principais vantagens desse péssimo momento que eu estou vivendo. Vamos divulgar depois, vou pegar com você o link, divulgar pelo grupo de pesquisa, pelo mercado. São dois vídeos, né, um curso de três horas, mas é bem interessante que é justamente essas dicas, assim, de aumentar as chances de publicação. Aí depois eu passo aí para o Anderson, ele dispara aí para vocês. E aí, falando mais especificamente da minha experiência nesse artigo, na Regional Studies, né, então, primeiro, um historinho aqui, ele foi submetido em 31 de agosto de 2016, primeiro feedback dos pareceres, veio 11 de janeiro, tempo relativamente razoável para o tamanho que é a revista, no Regional Studies, se eu não me engano, se não for a maior, está entre as três maiores revistas do mundo da área de economia regional, tá, isso implica dizer que ela recebe um volume gigantesco de submissões, então, a taxa de reprovação é bastante alta, certo? Então, cinco meses é um tempo bem bom, digamos assim, né, e é uma alegria do pesquisador quando ele recebe esse tipo de e-mail, que você tem minor revisions, né, então, você tem revisões, né, que não são geralmente estruturais, e aí, eu trouxe aqui os comentários que o editor fez, então, basicamente, isso nem sempre acontece, mas pode acontecer, né, que o editor fazer alguns adições de comentários em relação aos pareceristas, então, o editor aqui pediu para melhorar, né, o grau de relevância do exercício que eu fiz em relação à audiência internacional, né, e não focar somente no Brasil, então, ele pediu para fazer isso, tanto na resumo e tradução conclusões, principalmente, né, lembrando que a original studies é lida, né, pelo mundo todo, e aí, ele pediu simplesmente para eu mexer, né, nessas sessões. O parecerista 1, na verdade, os dois pareceres foram relativamente muito simples de atender, tá, o parecerista 1 fez esses dois, quatro, cinco comentários, ele pediu só para explicar melhor o procedimento de regionalização da base de dados, pediu para explicar melhor um pouco a figura 1, tá, aqui ele pediu mais, é uma coisa mais específica do modelo de equilíbrio geral, foi talvez mais do trabalhinho, foi esse questionamento, tá, em relação ao consumo dessas unidas no modelo, aqui ele pediu para fazer, na verdade, no modelo eu falo, né, como é um modelo de tradição neoclássica, aqui eu falo que ele promove, né, o modelo economias de aglomeração, né, que a economia de aglomeração é muito mais ligada à nova geografia econômica, né, que não conversa muito com esse modelo de equilíbrio geral, aí ele só pediu para eu ilustrar, na verdade, dentro de modelagem o modelo não chega a esse resultado, mas a partir da teoria e dos resultados que eu encontrei, eu posso inferir, né, algo no sentido de economia de aglomeração, e aí foi respondido algo nessa linha. E esse, esse comentário aqui, basicamente, foi aquilo que eu falei, o, o, o parecerista, ele pede para essa discussão de, de desigualdade entre famílias ou entre regiões, então, basicamente, eu só expliquei melhor no texto, né, que, na verdade, eu não trabalho nesse, nesse artigo com desigualdade entre famílias, até porque meu modelo só tem uma família, uma família representativa em cada região, né, para eu trabalhar com desigualdade intra-família ou inter-famílias, eu teria que ter, né, pelo menos 10 famílias representativas, que é o padrão que o pessoal usa, né, geralmente divididas em decis de renda, tá, e aí eu poderia fazer algum tipo de gíneo, por exemplo, para saber se melhorou ou piorou a distribuição de renda entre as famílias, no meu caso, é entre as regiões, então, eu não preciso ter família, mais de uma família representativa por região. O segundo parecerista só foi esses dois comentários, né, na verdade, esse primeiro comentário dele vai exatamente em linha com o comentário do editor, que é justamente para tentar melhorar essa motivação do paper e a contribuição do paper para a audiência mais internacional, e o segundo, ele só pediu que não paga na tese para eu discriminar mais o valor dos investimentos das refinarias, desculpem, e mostrar o valor do choque, em termos percentuais que eu dei lá na variável, que também não paga no modelo original e aí a gente acrescentou sem problemas, tá, então os pareceres foram relativamente simples de atender, não houve um pedido de mudança estrutural, ou seja, não pediu para mudar a simulação ou fazer simulação adicional, mexer em base de dados no modelo, que é, a gente dá sempre graças a Deus, né, uma dica importante, sua carta-resposta, que geralmente todo editor pede para vir acompanhada, né, da versão modificada do seu artigo, ela tem que ser bem elucidativa para os pareceristas, né, os pareceristas não podem ler sua carta e ficar tentando adivinhar onde é que você colocou as alterações que eles pediram, né, elas têm que ser bem específicas e aqui eu vou mostrar a minha em primeira mão aí para você, acho que nunca ninguém viu esse negócio fora dos meus orientadores, né, então basicamente aqui é um modelo de carta-resposta que geralmente eu faço, né, então para cada comentário, então é comentário do editor, então primeiro comentário, a resposta, se você quiser ainda botar o trecho que foi adicionado no parágrafo, eu adicionei isso, né, na introdução foi adicionado esses trechos aqui e nas conclusões esse parágrafo, tá, e aí se você abre o texto, você ainda pode deixar em track change, né, ou em amarelo, né, que é justamente o que foi feito de novo, né, na versão que você vai resubmeter, porque aí o editor e os pareceristas já batem o olho e facilmente veem se de fato vocês atenderam, estão vendo aqui, ó, certo, se de fato você atendeu o que eles estão pedindo, certo, então, parecerista 1, comentário, tal, qual é a resposta a esse comentário, né, quando é uma coisa bem mais direta, você pode, não precisa gastar muito, simplesmente, se ele foi consertado, parará, parará, certo, parecerista 2, a mesma coisa, né, aqui é uma coisa interessante, ó, porque o parecerista faz um questionamento que já foi levantado, né, para o parecerista 1, então, eu digo, né, que os problemas foram tratados, né, e aí só ele olhar a carta-resposta, que ele vai ter acesso inteira, tá? Então, é importante, né, que a carta seja bem elucidativa para os pareceristas. E aqui, a submissão, ela foi feita em 31 de janeiro, aprovação do artigo 29 de abril e 5 de julho já estava publicado, tá? E aí, né, aquela notícia que a gente adora ler no e-mail, né, que seu artigo foi, né, estou feliz em dizer, informar que seu artigo foi aceito para publicação, tá? Então, é isso, gente, basicamente, né, sejam pacientes persistentes, aí, ao longo da trajetória de vocês, então, basicamente, é isso, e eu agradeço aqui pela oportunidade e pelo convite. Passo aí a palavra para o Anderson. Ok, a gente que agradece, Luiz Carlos, uma verdadeira aula, realmente, viu? Tanto em termos de conteúdo como metodologicamente bastante didático, depois vou querer, sim, os links para repassar a todos que acredito que sejam muito proveitosos esses detalhes. Agora eu vou abrir para as perguntas, então, você acabou dando muitos detalhes e já respondendo algumas perguntas, creio eu. É, eu já vi uma pergunta aqui no chat, né? Uhum. O pessoal está agradecendo a tua apresentação, falou que você fez um passo a passo muito relevante, seu artigo foi extraído de uma tese, ele pergunta, foi o processo de transição do que estava na tese para o que estaria no artigo, acho que não sei se houve mudança ou não, na sua opinião que mais foi relevante para a revista, a metodologia ou o seu problema de pesquisa? E aí, o mesmo aluno pergunta, enquanto pareceria, o que você mais leva em conta? É, isso eu vi, então, do ponto de vista é sempre um desafio, né? Muitas vezes a gente, minha tese, eu acho que tinha 200 páginas, eu tirei, eu publiquei dois artigos da tese, publiquei um livro, né? O livro foi simplesmente a tese inteira, mas os artigos eu acho que é a parte mais difícil por causa do limite de espaço que a gente tem nas revistas, né? Então, muitas vezes a gente tirar 200 páginas para 20 páginas ou 40 páginas, no meu caso, eu publiquei dois artigos, um aqui no Brasil e outro na Regional Studies, sempre é um desafio. Só que, você tem que, como o espaço ele é escasso, você tem que botar de fato no artigo que tem de novo, que tem de contribuição, né? Então, no meu caso, por exemplo, desde o primeiro momento que eu entrei em doutorado, eu falei muito para meu orientador, que meu orientador ele tem uma tradição de que os alunos que trabalham com ele sempre tem que ter muita contribuição do ponto de vista de modelo, ter características bem importantes do modelo. Eu sempre falei para ele que eu queria ter uma contribuição um pouco além disso, né? Então, eu queria ter uma contribuição de fato de política de desenvolvimento regional no Nordeste, que eu acho interessante. Claro, eu quis ter uma contribuição empírica, metodológica, e eu tive, principalmente aquela de ter um modelo bem desagregado espacialmente para a região do Nordeste, né? mas minha preocupação na tese sempre foi ter essa discussão de desigualdade regional, de contribuição de política para a região mesmo, para tentar tornar a região mais desenvolvida, identificação de fragilidades estruturais, etc. E eu acho que eu consegui atingir isso em parte, justamente num tema muito específico que é o caso de investimentos em infraestrutura, tá? Então, na verdade, é um desafio, né? Você tem que ter esse jogo de cintura, é importante você descrever, o que a gente faz geralmente nessas revistas com Até Limite, né? Nessa a gente fez, às vezes você tem um espaço de apêndice, tá? Que fica, eles estão colocando esse apêndice online e às vezes esse apêndice ele não conta no limite de palavras ou no limite de páginas da revista, né? Então, por exemplo, a parte de regionalização do modelo, que é a parte mais técnica, a gente colocou toda nesse apêndice online para a gente poder ganhar mais espaço para ter, né? de discussão mesmo de resultados, né? Geralmente, o que é muito importante nesse tipo de revista, você tem que ter os resultados bem discutidos, né? Então, por exemplo, e aí já encaminhando um pouco para a segunda pergunta, enquanto parecerista, eu olho muito isso, às vezes eu recebo artigos muito bons de revistas grandes, regional studies, economic system research, climate policy, revistas assim, gigantes, quando eu olho para o artigo, o artigo, ele está muito bom do ponto de vista, você percebe que a metodologia é coerente com o objetivo que ele quer investigar, com a pergunta de pesquisa, etc., mas quando você vai para os resultados, aí tem meio mundo de teste de robustez, né? Falando de resultados, estão muito bons, passaram todos os testes, você tem, às vezes, cinco tabelas seguidas de teste, só que aí, quando você lê o resultado do cara, o resultado do cara simplesmente é um resultado estatístico, ele simplesmente, por exemplo, num parecer que eu já dei para o regional studies, ele esquece de discutir a economia regional, de desigualdade regional, de desenvolvimento regional, de estratégia de desenvolvimento, então fica aquele resultado extremamente descritivo, aquela análise de elevador, então, o gráfico, aquele ano, o PIB sobe, desce, sobe, desce, assim, mas, beleza, o que é que motivou isso, economicamente falando? Qual a conjuntura econômica do momento que aquele país está vivendo? A conjuntura explica esse resultado? O que é que está explicando? Esse seu resultado, ele é igual, ele difere daqueles outros resultados. É muito raro a gente ter estudado alguma coisa que alguém já não fez para outro local. Então, isso não quer dizer que impossibilita você de fazer seu estudo, não, pelo contrário, na verdade, você pode encontrar um resultado para aqui, diferente para o Brasil do que para a região da União Europeia, e, geralmente, o que pode explicar essa diferença é justamente as particularidades regionais de cada região. Então, na verdade, é importante que você dialogue bastante seus resultados. Então, o que eu mais olho, claro que eu olho aquele primeiro olhar na estrutura do paper, se de fato é um paper, tem toda uma pergunta de pesquisa, metodologia, se tem um objetivo claro, se a metodologia é adequada para avaliar o que ele se propõe, mas eu olho muito isso. discussão dos resultados, diálogo com a literatura, e implicação de política dos resultados. A gente que é da área de ciências sociais, e aí, no atual governo, principalmente hoje em dia, a gente tem que, cada vez mais, ganhar espaço e mostrar para que veio. Então, a gente fazer paper com resultado, resultado, mas, muitas vezes, sem ter uma aplicação prática para a sociedade, isso pode ser um problema. Então, é sempre importante a gente pensar em algum tipo de problema de pesquisa que, de fato, os seus resultados possam contribuir com alguma formulação de política, embora isso, às vezes, seja muito difícil, mas a gente, enquanto pesquisador, tem que fazer a nossa parte. Então, eu acho que, basicamente, é isso, eu acho que eu espero que tenha respondido a essas duas perguntas aí. Ok, vários, dando parabéns para você, falando que foi incrível você abrir todo o processo, você abriu a caixa preta mesmo, mas, Carlos, e mais vou para uma pergunta aqui. Boa noite, parabéns pelo excelente trabalho. Explorando um pouco mais sua visão regionalista, considerando que tem alunos de diversos graus, como graduação, se avalia as iniciativas de desenvolvimento regional antes, a visão de desenvolvimento ideal deve ocorrer por meio de ações oportunizadas, pelo ambiente de negócio voltados à expansão e pela ampliação dos lucros. Espera aí, que eu tenho que pensar um pouco, eu tenho que ler de novo essa pergunta, eu estou lendo aqui, foi uma pergunta, espera aí. É gigante. Esperando um pouco mais sua visão regionalista, como se avalia as iniciativas de desenvolvimento regional, onde a visão? Pronto, eu vou responder essa primeira parte, como se avalia as iniciativas de desenvolvimento regional. Então, no Brasil, historicamente, principalmente a partir do pós-guerra, as estratégias de desenvolvimento regional, ou seja, tentar desenvolver regiões mais pobres, como é o caso da nossa região Nordeste, elas têm muito sido pautadas em atração de indústrias a partir de incentivos fiscais. Então, tem uma série de trabalhos na literatura, basicamente, Sudene, muita coisa gira em torno disso, você tentar atrair a indústria. Então, basicamente, o que eu acho hoje é que não deu certo. Então, o Nordeste é desenvolvido hoje? Não é. Então, na verdade, é uma política que vem sendo praticada, continua sendo praticada, e é uma política que eu acho que é fadada, pode ser uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para atingir desenvolvimento. Então, isso já se coloca até pela nossa experiência que a gente vivenciou desde que começou os incentivos até hoje. E, principalmente, numa situação que a gente vive hoje, que cada vez mais as plantas industriais estão flexíveis. Então, aí vem cadeia global de valor, então, a indústria, às vezes, ela está espagada no globo, então, cada região é responsável por uma parte do processo produtivo, gera valor adicionado em diferentes partes do espaço. Então, por exemplo, um exemplo prático disso, se atrai uma grande indústria, dá incentivo fiscal para ela durante 20 anos, depois de 20 anos começa a cobrar. O que ela vai fazer? Se ela for flexível, ela simplesmente vai procurar outro município, outro estado, que ofereça incentivo para ela. Então, na verdade, eu acho que você tem que ter algo que vai além desse tipo de iniciativa para tentar ter desenvolvimento regional. Então, por exemplo, uma coisa que eu estudo, particularmente, que é bem interessante, que eu venho encontrando resultados bem interessantes, é o turismo. O turismo, o Nordeste tem um puta potencial de turismo, e o turismo, eu tenho estudos que mostram que ele tem o gasto turístico como é feito a dinâmica no Brasil, ele reduz a desigualdade. Por quê? O Nordeste é uma região pobre que tem um grande apelo turístico. O Sudeste é uma região rica que tem, portanto, grandes potenciais de viajantes. Então, se você tem uma infraestrutura adequada para receber o turista de São Paulo ou da região do Nordeste, esse cara vai gastar grana aqui. Então, o processo de transferência de renda que é natural, isso contribui com redução de desigualdade. E o turismo, ainda, com alguns programas, o Prodetur Nordeste 1 e 2, agora o Prodetur Nacional, mas ainda assim é insuficiente. E aí, eu tenho realidade aqui de Sergipe, vários municípios aqui pequenos, você tem aí na fronteira com vocês, Xinguó, com Piranhas, etc. Você tem um hotel lá que é legal, você tem outros municípios que têm passeios fantásticos e não tem um local para o cara pernoitar, o turista pernoitar. O que é que ele faz? Ele faz aqueles passeios de bate-volta para Aracaju. Então, a renda fica concentrada aonde? Em Aracaju. Mas, o turismo é uma grande estratégia de desenvolvimento para o Nordeste, eu aposto no turismo como isso, mas você precisa atrair e melhorar, por exemplo, a infraestrutura. Ok, mais alguém? Se ninguém tiver, eu tenho duas perguntas mais do abrindo a caixa preta mesmo. Então, enquanto ninguém faz, eu vou fazer as minhas. Uma é uma que eu que eu debato às vezes com colegas, alunos, essa coisa de quando a gente manda um paper para fora, a gente precisa falar sobre o Brasil, você até mostrou com os pareceristas. Queria mais que você mostrasse dicas, assim, de como a gente fala de um país, mas sem ser nem curto e grosso, mas nem ser longo, né? Porque a gente precisa fazer as duas coisas, a gente tem que pegar um público que não conhece, mas a gente não pode se alongar demais porque não é o foco do artigo, por exemplo, descrever demais, né? É, algumas dicas legais que eu, inclusive, já vi em congressos internacionais ou até mesmo eu venho adotando é o seguinte, muitas vezes o editor ou os pareceristas, eles querem saber aquele problema que você está investigando, muito especificamente para o Brasil, como ele pode ser replicado, como ele pode ser apropriado pela comunidade internacional. Então, o exemplo que eu dei na minha tese, que é o procedimento de geração da base de dados, de regionalização, ele pode ser aplicado para qualquer país do mundo. Então, por exemplo, isso é uma forma de você dizer que o problema, ó, eu utilizei essa metodologia para avaliar o Brasil e aí você tem que deixar bem clara a justificativa, no meu caso, o que? Problema de desigualdade regional persistente, etc, etc, etc. E, só que aí eu disse que o cara que tiver interesse, ele pode ler a metodologia, se apropriar da metodologia e aplicar para o país dele. Isso é uma forma. Outra forma, muitas vezes, ao invés de você, por exemplo, você está trabalhando com estados ou regiões do Brasil, algum artigo está falando sobre isso, e você tem a quantidade de gerar resultados para os 27 estados. Ao invés de você representar esses resultados numa tabela, represente no mapa. Represente no mapa porque isso dá, principalmente na economia regional, essa manhã norte, sudeste, etc, mas o cara, o europeu, o americano, ele não sabe. Quando você coloca o mapa, isso aí já mata muita coisa. Isso é outra forma. Outra coisa, que aí foi, que eu vi no congresso que eu achei interessante. Quando você fala em unidades espaciais, essas unidades espaciais, elas são bem diferentes entre os países. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem condado, você tem estado, no Brasil, em alguns países da América do Sul, você tem departamentos, você tem municípios, outros são cidades. Então, assim, às vezes é interessante você dizer, o estado no Brasil equivale a quê do ponto de vista da unidade espacial na Europa? Então, quem já trabalhou com dados europeus tem aquela SUT1, SUT2, SUT3, que é o nível, como se fosse micro, macro, estado, regiões. Então, faça a equivalência. isso, de certa forma, é uma dica para facilitar o entendimento de um público que é internacional e não somente nacional. Então, são algumas das dicas aí. Sempre, a escolha do local tem que estar bem justificada. Então, você vai fazer um paper no Brasil, beleza, por que você está estudando no Brasil em relação a esse problema de pesquisa e o que isso vai agregar, embora seja um trabalho com o Brasil, mas o que isso vai agregar para a comunidade internacional? Então, isso vai muito do diálogo do seu trabalho e dos seus resultados com a literatura. Ótima resposta, obrigado. A outra pergunta, ninguém fez eu fazer uma segunda, então, você falou em descer o sarrafo. Normalmente, você escolhe antes já tem uns três opções ou você escolhe depois de ter um não, por exemplo? Porque, às vezes, pode mudar a formatação e isso levar tempo, né? O que você dá como dica aí para todo mundo? Assim, qual o tempo, qual o tempo de, com a própria experiência mesmo, quando você vai escrevendo artigos, escrevendo, dando revisão, etc., você vai tendo a percepção se seu artigo está bom, se está muito bom, ou se está regular, né? Essa percepção, de certo modo, já ajuda bastante a fazer o filtro nas revistas. Eu, particularmente, eu, como você falou, não sou pesquisador de área de economia regional, mas principalmente pesquisa. Quando eu faço um artigo que eu considero que está muito bom ou que está bom, e aí eu converso com os coautores e eles também acham que está bom, eu vou nas top five da regional size. Então, eu vou regional studies, papers em regional science, análise of regional science, e geralmente meu ranqueamento é pelo fator de impacto. Por exemplo, o artigo está muito bom com o maior fator de impacto do mundo em economia regional. É regional studies? Foi isso que eu fiz na minha tese. Graças a Deus, eu gostei. É regional studies? Beleza. Aí, eu mando para ela. Aí, deu ruim, né? Tô testo reject, ou veio aparecer, não sei o quê. Aí, eu vou baixar no sarrafo. Aí, eu vou, por exemplo, para a segunda de fator de impacto. muitas vezes, ao iniciar, eu já sei mais ou menos seguindo essa lógica, quais são as três, quatro revistas que eu vou seguir. E a ideia de você mandar para o internacional, às vezes, é muito bom por causa disso. Às vezes, vale muito a pena arriscar, porque o feedback é muito rápido. Principalmente, se for negar seu artigo, o feedback, às vezes, é em 15 dias, uma semana, quando é testo reject, né? Porque a probabilidade do testo reject nessas revistas grandes é muito alta. nossa, eu já perdi as contas da quantidade do testo reject que eu já achei. Mas, quando o artigo está bom, é questão de tempo até você achar o local, mas aí é um processo normal também. Se você começar a tomar muita negativa ou, então, pareceres criticando bastante seu paper, aí, como eu falei, você tem que diminuir seu nível de exigência do ponto de vista da qualidade das revistas. Você tem que tentar revistas onde o grau de exigência é menor. tem vezes, por exemplo, eu estou fazendo um artigo agora que eu estou fazendo o artigo já sabendo qual a revista que eu vou mandar. Às vezes, isso é muito bom porque você já escreve o artigo desde o início no formato, já sabe o número de palavras, já cita artigos daquela revista. Às vezes, eu faço de trás para frente. Primeiro, eu faço o artigo e depois escolho a revista. Então, é muito do momento. Eu estou fazendo dois ou três artigos agora, já com o foco numa revista específica. Isso, às vezes, aumenta a chance também porque aí você já vai se familiarizando com aquela revista, vai vendo o que aquela revista quer, vai lendo muito artigo publicado naquela revista e tenta colocar seu artigo nos moldes o mais próximo possível de exigência daquela revista. eu acho que isso aumenta bastante também a sua chance. Ok, mais uma pergunta para a Beniza primeiro e depois a pesquisa quantia é mais bem avaliada pelo parecerista que é atual? Então, do ponto de vista eu sou meio suspeito de falar, eu trabalho com economia aplicada. Então, assim, todos os meus artigos que eu escrevo são com economia aplicada e todos os artigos que chegam para eu avaliar também são com a economia aplicada. É muito pouco usual você ter pesquisas qualitativas, pelo menos nesse meio que eu pesquiso. Geralmente, pesquisas qualitativas saem muito quando você tem pesquisa de campo com dados primários que é uma coisa muito cara para se fazer. A não ser se você tenha financiamento de pesquisa é pouco usual. Então, de uma forma geral dentro desse nicho a pesquisa quantia é muito bem mais avaliada com certeza. Então, sempre você tem que ter um modelo bem consistente geralmente com alguma contribuição ou resultados consistentes uma boa discussão para você ter um aceite numa revista grande da área ainda que não seja um top journal mundial mas em uma revista de qualidade aqui no Brasil como PPE Preciso de Planejamento Econômico Estudos Econômicos Economia Aplicada enfim várias revistas aqui brasileiras. Ótimo. O Eric pergunta para a Beniza também e pergunta ao ter um artigo rejeitado em economia também recebemos os feedbacks dos revisores? Então, Eric, é o seguinte basicamente pode ter dois desfechos você pode ter dois desfechos assim você pode ter o Desk Reject que é o que? É quando seu artigo qualquer revista quando você submete primeiro passa às vezes por algum secretário editorial para ver se está nas formas etc. Tendo tudo ok esse secretário vai encaminhar para um editor geralmente se for uma revista grande tem um editor-chefe e o editor-chefe vai nomear um editor-associado para cuidar do seu artigo que é quem vai ler seu artigo e vai decidir se seu artigo ele recebe um Desk Reject ou seja já é excluído daí mesmo muitas vezes o editor não traz nenhum comentário ele simplesmente aquele velho o mais comum é seu artigo não está no escopo da revista ou seu artigo tem qualidade mas não temos espaço temos muita submissão etc. ou então esse editor vai mandar para pareceristas geralmente pelo menos um ou dois e esses pareceristas podem devolver pedindo pequenas revisões grandes revisões ou reprovando geralmente o editor-chefe dá acesso a esse parecerista mesmo se ele reprovar geralmente o editor-meanda eu já tive caso de ter reprovação por parecer e o editor não mandar mas aí eu pedi e ele mandou né então se for Desk Reject você não recebe parecer porque não teve se for reprovado por parecerista usualmente o editor manda os pareceres ok? ok acho que foram todas respondidas falou o Eric falou ok desculpa então acho que é isso o Scalos gostei muito mesmo da tua apresentação tanto no tema como os detalhes eu acho que você cumpriu bem o que a gente esperava mais do que cumpriu então agradeço imensamente quando dá para acabar essa pandemia quem sabe a gente não consegue trazer você presencialmente né com certeza estamos bem perto né então eu e a Camila agradecemos e todos eu acho que parabenizando os detalhes realmente foram muito valiosos principalmente para quem está na área de regional mas mesmo quem não está eu tenho certeza que hoje levou algum aprendizado então é isso boa noite depois eu vou cobrar os links para você e fazer a divulgação a gente sempre tem os alunos cobram muito da gente essa parte que às vezes a gente na prática esquece né dessa parte mais metodológica sim obrigado Luiz Carlos boa noite para todos um abraço gente tudo de bom saúde para todo mundo né fique em casa saia com máscaras tudo de bom gente boa semana para todo mundo obrigado parabéns obrigado obrigado obrigado